Olá, eu sou o Márcio, professor de inglês do estado de São Paulo, e estou aqui para falar sobre o professor Renato Bades, sobre seu programa em inglês de professor. Realmente, eu recomendo e sugiro que se você ainda não fez a aquisição do programa, que o faça, pois são aulas completamente diferenciadas, não precisamos de nenhum recurso tecnológico, realmente somos nós e os alunos um quadro e um giz, ou um quadro e uma caneta. E isso fará toda a diferença. Realmente, as dicas têm valorizado muitas minhas aulas, os alunos têm elogiado bastante, e com dicas sutis que eu venho aprendendo no decorrer das aulas do professor Renato. Então, para você, fica a dica, super recomendo. Um beijo, tchau para todos.